Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar primeiramente sobre algo que já é bem preocupante para aqueles que detêm criptomoedas nos dias de hoje, mas que deve aumentar, deve explodir consideravelmente no ano de 2021. Pelo menos é isso que sugere um estudo, um estudo feito pela Kasper Sky, que é uma empresa de segurança digital e fez esse estudo voltado exclusivamente para as finanças digitais, incluindo Bitcoin e outras criptomoedas. E nesse estudo foi produzido um relatório que traz essa previsão bem preocupante, bem alarmante. Vamos aqui falar o que levaria a esse aumento bem exponencial no roubo de Bitcoin e outras criptomoedas para tentar explicar esse estudo e também vamos falar nesse vídeo como é que você se protege desse tipo de tentativa de roubo. Afinal, não é de hoje que estão tentando roubar os seus Bitcoins, tanto os seus, quanto os meus, quanto de outras pessoas. No vídeo passado eu já mencionei aqui sobre a tentativa de hackeamento das minhas carteiras de criptomoedas, mas felizmente eu não tive meu saldo roubado. E vou falar novamente para você como é que você se protege e quais são as táticas que você utiliza para se livrar desse tipo de tentativa. E vamos falar nesse vídeo também sobre o caso de um brasileiro que está sendo acusado de ter dado um golpe com uma pirâmide financeira de criptomoedas, uma pirâmide financeira de Bitcoin e que pode pegar até 70 anos de prisão. De fato, o cara tem a possibilidade, existe a possibilidade dele morrer na cadeia, tá rapaziada? Quer saber mais detalhes sobre esse tipo de história aqui? O porquê ele teria, de fato, sendo acusado de cometer tais crimes? Então fica comigo até o final porque já viu que esse vídeo está bem completo e você não tem nada a perder, somente a ganhar, demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem e além disso darem um like e compartilharem com o geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer trocar aquela ideia maneira comigo ou então receber notificação dos próximos vídeos aqui do canal pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, o seu contato e mandar um oi. Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre esse caso bem preocupante, bem alarmante, que foi levantado por um estudo da Casper Sky que afirmou que o roubo de criptomoedas, que assim, já acontece nos dias de hoje, mas vem acontecendo em uma quantidade relativamente módica do que pode, comparado, o que pode vir a acontecer a partir do ano que vem. E esse estudo elenca como possíveis causas dessa explosão, o aumento de roubo de criptomoedas, a pandemia do vírus chinês que deixou muitas pessoas ali na linha da pobreza, na linha da miséria. E essas pessoas que têm ali conhecimentos de como hackear determinados computadores, pessoas ali que têm ali conhecimentos não tão, digamos assim, não tão avançados, que façam ali uma mera engenharia social e possam ir lá e surrupiar, roubar suas criptomoedas. E aí você pode estar pensando, mas porra Rodrigo, como assim cara? Você não falou que a blockchain é um tipo de tecnologia inhaqueável, é completamente seguro? E sim, de fato a blockchain até hoje não foi hackeada, eu não diria que seria 100% inhaqueável, 100% inviolável, mas sim, a tecnologia é bem confiável e não seria aqui qualquer que iria lá e iria invadir o sistema. Na verdade nem hackers de alto cacife, de alto conhecimento não conseguem fazer tal invasão, muito menos hackers e de conhecimento mediano, tá? Mas o que pode acontecer e o que esse estudo leva em consideração é como dito, é a chamada engenharia social. Então você tem as suas criptomoedas armazenadas no seu computador, não tem dispositivos que garantam ali a segurança, né? Que não permitam que algum tipo de vírus vá lá e invada sua carteira e roube suas chaves privadas. Então geralmente quando isso acontece, quando há a invasão do seu computador por algum tipo de vírus, como no caso aconteceu comigo, o ataque de ransomware, como já explicado no vídeo passado, eu não vou ficar dando aqui muitos detalhes porque eu já mencionei todos os detalhes no vídeo passado, mas eu acabei sofrendo esse tipo de ataque e como eu tinha ali algumas ferramentas que resguardavam alguns aplicativos, as minhas carteiras de criptomoedas, onde eu armazeno minhas criptomoedas, não foram invadidas, felizmente, tá? Mas assim, se eu fosse uma pessoa que não tivesse esses dispositivos de segurança, eu poderia de fato hoje estar sem minhas criptomoedas que eu armazeno no meu computador, tá? Então a primeira medida de segurança seria essa. E outra coisa, eu falo da pessoa armazenar algumas criptomoedas no computador, mas uma quantia pequena, né? Uma quantia ali entre 500 até mil reais pra cada carteira. Eu acho que a partir disso já fica muito arriscado e eu te recomendaria você guardar ali essa grana numa hardware wallet, numa carteira física digital offline separada da rede, separada da internet, onde você não correria esse risco de você sofrer ali tal hackeamento, tá rapaziada? Mas não para somente por aí. Existem também as exchanges de criptomoedas que muitas pessoas acabam depositando ali algumas quantias, deixando ali o saldo na exchange de criptomoedas e a exchange pode ser hackeada. Sim, existe também esse risco, embora as exchanges dia após dia trabalhem muito ali na segurança, na integridade dos ativos que estão alocados naquela empresa, mas também sabemos que os hackers não dormem em serviço, não brincam com os caras de fato estão dia após dia aprimorando ali os conhecimentos pra que eles façam ataques cada vez mais, digamos assim, cinematográficos. E um tipo de dado bem interessante que esse estudo mostra é que algumas criptomoedas que foquem bastante na privacidade, como por exemplo a Monero, e alguns criminosos se utilizariam dessa privacidade pra cometer ali alguns tipos de crimes, alguns tipos de roubos de criptomoedas, e isso já deixaria a Monero e outras criptomoedas que são focadas em privacidade em maus lençóis. E claro, a matéria também fala aqui sobre extorsões, como por exemplo você ter seus dados roubados, principalmente dados sensíveis, como por exemplo fotos íntimas, outros tipos de dados que você não queira que sejam expostos, e aí os criminosos te pedem ali uma certa quantia em criptomoedas, e você acaba, em muitos casos, você acaba depositando, mesmo que o criminoso não cumpra com tal acordo, você acaba depositando e acaba também se ferrando, e nesse caso ali também não teria como rastrear devido ali a privacidade quase completa dessas criptomoedas, tá rapaziada? Então muito cuidado. Mas enfim, saindo aqui desse caso, vamos falar sobre o caso do brasileiro que teria dado um golpe no esquema de pirâmide financeira com Bitcoin e outras criptomoedas, e que pode pegar até 70 anos de prisão lá nos Estados Unidos. Então caso de fato haja ali algum tipo de sentença com esse tipo de pena, com esse tempo de cadeia, o cara pode morrer na prisão, tá rapaziada? Não é exagero isso que eu tô falando, até porque lá nos Estados Unidos o tipo de cumprimento de pena é completamente diferente do daqui. Afinal, aqui no Brasil existe uma série de atenuantes, né, que o preso ele acaba sendo beneficiado, aqui o nosso sistema, digamos assim, de justiça acaba passando muita mão na cabeça de quem é criminoso, mas lá nos Estados Unidos a coisa é completamente diferente. E assim, se esse cara ele estivesse aqui no Brasil, possivelmente ele nem preso fosse, tá? Pra que vocês tenham ali a noção da gravidade do nosso tipo de sistema jurídico. Se ele estivesse aqui no Brasil, ele poderia estar livre, leve e solto, mas como ele tava fora do país e tinha nacionalidade estadunidense, né, ele foi pego no Panamá, mas foi deportado lá pros Estados Unidos, agora ele tá aguardando ali a sentença dele, né, ele vai ser julgado e possivelmente será preso e pegar ali uma boa cana, afinal o próprio Departamento de Justiça ali que tá encabeçando essa investigação e geralmente quando o DOJ, né, como é chamada sigla de Departamento de Justiça dos Estados Unidos acaba entrando, a coisa não fica muito boa pra quem tá sendo investigado, principalmente se houver ali fartas provas que geralmente é o que acontece nesse tipo de investigação. Mas o que dizem é que ele tá sendo acusado de ter lavado 20 milhões de dólares de dinheiro, né, que teria sido captado por esse tipo de esquema ilegal. E assim, se fosse ali a chamada lavagem de dinheiro comum, né, pra se livrar de uma possível agressão estatal, não haveria nenhum tipo de crime segundo a ética libertária. O problema aqui é que podem haver casos de fraude, afinal o cara prometia mundos e fundos, prometia algo completamente meio que inexequível como outros tipos de esquemas suspeitos, então comprovados de pirâmides financeiras. E geralmente ali muitas pessoas acabam caindo, não tem a informação devida. Sim, tem muita gente ali que sabe que é pirâmide, que sabe de fato dos riscos que corre desse tipo de fraude, mas tem ali uma certa gama de pessoas que acaba caindo nesse tipo de fraude, afinal o discurso apresentado não é de que se trata de um pirâmide, sempre é uma empresa de marketing multinível. Essa empresa aqui seria a Airbit Club, que possivelmente seria sediada lá no Panamá, mas que teria lesado muitos estadunidenses, e ali essas pessoas quando foram tomar as suas providências legais, né, foram buscar a certa proteção na justiça, e parece que tá havendo consequências desse tipo de tomada de decisão, né. Inclusive teve uma mulher que ela tava ali sem receber ali o saldo que teria sido prometido a ela, ela entrou em contato com o cara, e o cara teria dito, né, que ela não estaria sacando aquela grana porque teria que entrar sangue novo. Ou seja, aquele velho esquema de pirâmide, né, do giro de ciclos, pra que as pessoas recebam tem que colocar novas pessoas, e quando não há mais pessoas embaixo, né, na base da pirâmide, aquele esquema ruim, aquele esquema quebra. Mas assim, como já dito, né, se esse cara aqui, né, se esse brasileiro conhecido como Gutenberg do Santos, olha só a cara dele aqui, se ele tivesse aqui no Brasil, afinal ele era brasileiro nato, ele primeiramente não seria extraditado. Se houvesse a investigação pela justiça brasileira, mesmo que fosse a pedido da justiça lá dos Estados Unidos, não seria algo tão sério, ele assim demoraria um pouco mais de tempo, e mesmo que houvesse algum tipo de decisão, seria uma decisão muito branda, seria uma decisão muito leve, se houvesse tal decisão. Ou vocês não se lembram do caso da Telex Free, que houve uma decisão muito mais rápida, né, a justiça dos Estados Unidos acabou agindo de forma bem célebre, condenou as pessoas, né, que teriam participado desse esquema, mas quem estava aqui no Brasil, né, o cara aqui, o empresário que seria responsável por esse esquema aqui no Brasil, lá no Espírito Santo, o cara ficou livre, leve e solto, houve até um tipo de tentativa de tentar enquadrar o cara por meio do Ministério Público, mas nada houve de concreto até agora, tá, geralmente é algum tipo de notícia sensacionalista bombástica na mídia, mas o que houve de fato é que o cara não foi punido até hoje, tá, rapaziada, anos se passaram e o cara continua aí, de fato, livre da vida. Coisa que não deve acontecer com o Gutenberg, que já está já na mão, né, já está já na mão dos investigadores, e caso haja uma decisão que não seja muito boa para ele, afinal, cada crime que ele teria praticado segundo o próprio Departamento de Justiça, seria ali entre 20 a 30 anos de prisão, tá, isso cada crime, estima-se que ele tenha cometido cerca de 3 a 4 crimes, então se você somar todas as penas ali desses supostos crimes que ele teria cometido, se você somar ali toda a pena que seria aplicável nesses casos aqui, daria uma quantia máxima de 70 anos de prisão, tá, então a não ser que ele viva ali cerca de 110, 120 anos, possivelmente ele deve morrer na cadeia, tá, rapaziada, e se isso serve de consolo para aquelas pessoas aqui no Brasil que estão assistindo esse vídeo aqui e que perderam o grano na AirBet Club, sim, você de fato teria ali a sua alma lavada, porque esse cara não está em boa situação, tá, rapaziada, mas, pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá, se você gostou, peço novamente o seu like, o seu compartilhamento, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, tchau.